O meu Deus é o seguinte, há um tempo atrás eu queria ver um vídeo ensinando como fazer um avatar muito legal Só que eu fui olhar os comentários recentemente, mano, e um cara comentou como eu tava ensinando a fazer um avatar com os itens grátis atualizados Ou seja, com os itens grátis que ainda dá pra pegar aí no Roblox Então, mano, cara, eu achei a ideia muito legal porque às vezes você não tem um item do que eu ensinei lá, beleza? Não tem um item bem antiguinho, pá Então, cara, o que eu vou fazer hoje, mano? É uma coisa muito interessante, basicamente é o avatar com os itens grátis que você ainda pode pegar Caso você não tenha algum item aqui dessa lista, você pode ir lá e pegar literalmente agora Então, mano, isso que é o mais legal, beleza? Porque todo mundo vai ter, todo mundo vai poder fazer E, mano, confia, velho, confia que esse avatar vai ser muito legal, mano Avatar grátis, eu adoro fazer, beleza? Eu adoro mostrar pra vocês aqui porque é literalmente o seu boneco do jogo E montar um legal, mano, um boneco filé, cara, é a melhor coisa aí Então, por isso eu tô aqui pra mostrar pra vocês Então, é, eu quero ajudar vocês, beleza? E se vocês quiserem me ajudar também, não se esquece de tá se inscrevendo aí embaixo, beleza? Tá ativando o sino e tá deixando o like, beleza? Deixa o like aí que me ajuda bastante E ativa o sino, cara, pra você não perder nenhum vídeo Porque aqui é vídeo todo dia, só ensinando, mostrando as coisas pra vocês Cara, só coisa que vai ajudar você, beleza? Mas, enfim, bora lá, velho, pra gente tá montando isso daqui Porque, mano, confia, velho, tá muito legal, beleza? Aí depois você comenta aí embaixo o que você acha do avatar, beleza? No final do vídeo Mas uma coisa bem legal que eu esqueci de falar que eu vou fazer É que eu vou ensinar um avatar de menino e de menina, beleza? Pra quem é menino aí, tá bom? E tamo junto, beleza? Eu vou estar ensinando os dois, tá bom, velho? Então vai ficar muito legal Pra não ficar ninguém de fora Então, mano, presta bastante atenção Porque no final, velho, vai ser dois avatares muito legais Tá, vamos lá O negócio é o seguinte Já tô aqui no meu avatar E qual skin você vai tá fazendo? Bom, basicamente vocês vão precisar desses três itens de começo aqui, beleza? E você vai tá vendo como que vai ficar filé o nosso avatar, beleza? Bom, basicamente, cara Pra ganhar esses dois itens aqui, olha Esse óculos e essa asa aqui Cara, eu ensinei nesse vídeo aqui Eu vou tá deixando aí na descrição, beleza? Esse vídeo aqui mesmo que eu ensinei, beleza? Pegue agora os novos itens grátis exclusivos, beleza? Bem aqui, mano Então, se você ainda não pegou Eu vou tá deixando aí na descrição pra você tá pegando, beleza? Essa asa e esse óculos aqui, tá bom? E o próximo é esse fone aqui Que como que você vai tá conseguindo? Basicamente, é só entrar nesse mapa aqui Tipo, você vai clicar aqui pra entrar Você entrou e o item já vai tá indo pra sua conta, tá bom? Então, você pode ver que é bem facinho E, cara, como que você vai tá criando o avatar aqui agora? Bom, eu falei Vou precisar desses três itens aqui E, bom, eu já tava testando, beleza? Aí eu vou colocar o cabelo aqui Óbvio, né, mano? E agora, cara A bermuda e a camisa, cara Basicamente, eu vou tá usando essa testite aqui Porque testite é o que deixa o avatar grátis top É óbvio Não dá pra me vir aqui na loja E comprar uma camisa muito top Até porque eu não tô gastando nenhum Robux Então, como que eu vou ter uma camisa? Usando a testite, beleza? E, cara, é assim que vai ficar o nosso avatar grátis, mano Eu tava testando aqui E vocês vão ver que em jogo fica muito bonito, mano Tipo, muito mesmo E esse avatar é um dos melhores aí que eu já vi É óbvio Eu vou repetir Não dá pra fazer um milagre Até porque é um avatar grátis Só que, cara Pra um avatar que você não gastou nenhum Robux Eu acho que ficou muito bom E aí, tem isso aqui, cara Você consegue pegar aí Agora, essa testite é só você criar aí, beleza, mano? Eu acho que todo mundo sabe criar testite Essa camisa aí tá grátis Esse short grátis Esse daqui eu ensinei como que pega, beleza? Cara, tudo muito fácil aí no Roblox, beleza? Olha, entrei aqui, mano E olha só como que ficou o nosso avatar Cara, isso daqui na verdade nem parece uma testite Porque aquela camisa combinou tanto Que olha só que da hora que ficou Mais a calça aí, mano Cara, mais tudo, velho O óculos Mais o donut assim, mano Cara, esse fone é muito legal, velho E a asa aí muito top, mano Esse rádio aqui não faz parte É porque é do jogo E eu não sei como que tira, beleza? Mas, cara, tá aí, mano Se você quiser tá fazendo, beleza? Fica à vontade, mano Porque, sinceramente Eu acho que vale a pena Um avatar de artes, mano Eu acho que esse avatar aqui Tá valendo muito a pena Até porque, cara Pensa, você não gastou nenhum real Nenhum Robux Pra ter um avatar desse Mano, ele ficou muito da hora, beleza? Agora, cara Vamos lá Que agora é um avatar de feminino, beleza? De mulher, beleza? Bom, me perdoa Se não ficar tão bom aí Até porque Eu não tenho criatividade Pra fazer um avatar feminino Mas eu vou tentar me esforçar o máximo aí Pra ficar muito da hora, beleza? Mas, enfim Esse daqui tá pronto, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado De verdade, beleza? E agora vamos lá, mano Porque, cara Eu quero ver se vai valer a pena também O avatar feminino, beleza? Tá, vamos lá pro avatar feminino Guedes, beleza? Eu já tava testando algumas coisas E, bom Basicamente, vamos começar O primeiro cabelo é esse, beleza? Cara, mano Muito fofinho, velho Esse cabelo é a perfeição Pelo menos eu achei, beleza? Muito lindo Tá aí Cara, é de um antrio, beleza? Esse antro aqui Lindo, beleza? Então, só você ir lá No catálogo de coisas grátis E tá resgatando Que o cabelo já vem junto, beleza? Agora, a face, beleza? Mano Deixa eu tá achando É essa daqui Que também é grátis no catálogo Tá bom, mano? É só você tá resgatando lá Na aba de grátis Tá bom, mano? Aí ficou assim Essa primeira parte, beleza? E agora, cara O negócio é o seguinte, velho Eu vou tá equipando Uma camisa preta, beleza? Essa textiste E essa roupa aqui Tá bom, mano? E vocês vão ver em jogo Como que vai ficar, velho Bom, tá aqui, tá bom, mano? Essa textiste É só você estar tirando o print Eu vou tá deixando o link Aí na descrição, beleza? Pra você estar criando Eu acho que todo mundo sabe Criar textiste aí, beleza? E agora a camisa, né? Tem que ser uma camisa preta No fundo Pra textiste ficar direitinho Tá bom, mano? Não esquece disso E agora a calça É essa daqui Desse conjunto Bem assim, olha Aí você vai tá equipando E só vai tá usando A calça do conjunto Eu acho que deu Pra você estar entendendo, beleza? E daí vai ficar assim Mano, óbvio Não dá pra fazer milagre No avatar Até porque é um avatar Só que eu acho Que ficou bem da hora, mano Eu acho que ficou Bem legal mesmo E tá aí, velho É isso, avatar E, mano Bora entrar no jogo Pra gente tá testando em jogo Pra você tá vendo Como que fica, beleza? Ok É assim que fica em jogo Nosso avatar, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado De verdade Bom, não ficou o avatar Gratis mais bonito do mundo Só que como eu não tenho Uma experiência em fazer Avatar Gratis feminino Cara, eu consegui fazer O máximo assim E, velho Sinceramente Eu espero que vocês tenham gostado De verdade Tá aí, beleza? O avatar, mano Como que ficou, tá bom? E se você quiser fazer Fica à vontade, beleza? Até porque é um avatar Que você não vai gastar Nenhum Robux É uma inspiração aí, tá bom? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado E se quiser fazer aí Os itens são tudo Gratis, você viu? E você não vai gastar aí Nem dois minutos Pra eu estar montando Esse avatar aqui Pra ficar muito daorinha, beleza? Não ficou a perfeição assim Mas eu acho que tá de bom tamanho Até porque você não pagou Nenhum Robux nele, beleza? Tá, então basicamente é isso Eu já vou ficando por aqui, beleza? Comenta aí, beleza? Comenta aí embaixo Pelo menos o masculino Eu achei que ficou bem legal, velho Tipo, de verdade Eu não tenho muita experiência Em montar avatar feminino Então me desculpa Se você não gostou, beleza? Mas eu acho que o feminino Ficou bem legal Pelo menos eu usaria Se eu não tivesse Nenhum Robux aí na minha conta Mas cara Se você quiser ter Robux Cara, eu já ensinei aí Você ganhar da Microsoft, beleza? No meu servidor no Discord Também tem sorteio de Robux Cara, tem várias formas aí De você tá conseguindo Alguns Robux, beleza? Mas é isso, cara Não mais é isso Eu já vou ficando por aqui Se você gostou Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E ativa o sino, beleza? Que me ajuda bastante E que eu ajudo vocês aqui sempre, beleza? E tamo junto Fiquem todos com Deus Eu tô fazendo o vídeo Valeu, falo e fui